19, 19, 19 Porra, pegado? É, gente Recebi o seu chamado Tá bom, agora eu faço Pode? O pai Mestre Recebi o seu chamado Sim, mestre Vai lá Então, mestre, eu vou recuperá-la Então, mestre, eu vou recuperá-la Não pode comer Oh De para de balança De para de balança Não, pode Vai, gravando Oh Porra Porra Porra, eu tenho que deixar Não vai Porra 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 Gravando Para Para, para Vai ter mais sequência Não, não, não Vai ter mais sequência Ele não consegue Vem, tu vai correr e se Não, vai passar a mão para mim O Martinho olha para a câmera Aí tu vai me dar o soco aqui Vai Aí eu vou fazer isso aqui Aí tu gruda lá Aí sai Aí rola Aí Vai Chute, vai Vai Chute aqui Vai Chute na perna dele Vai Vai Chute na coxa Aí eu saio assim Não Chute 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 Os dois braços para cima Vai E reto Vai 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 A velha Some Olha para a câmera Agora Tá bom Não dá Não rir não Pô Isso aqui é parado Isso aqui é parado Isso aqui é barbando Para de rir Deixa babar Fica parado Cara Merda Para Para São por Tá bom Para Filma essas porra aí Para o backstage Não vai pegar ele Não mata Não pega ele Ele leva Babão Não mata Ele aqui Competente Não consegue nem Assaltar Babão Saba do Leite Vai põe ele de joelho Assim Pô Mas se eu aperto Que é desculpa É Filma aparelho Isso aí Tu dá uma porradão Caralho Desprende Bata Seu Mano Que parecido Deixa aparecer a cara Tua última falha Pá pá Congela aí Congela Ação Pega assim Pega assim Fica 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 assim Não Tava melhor do outro jeito Então cai joelhando Cai joelhando Peraí Fica mais pra cá Vamos lá mais Filma o zoom Fica assim Da cara Vem Pode parar Pá pá Maneiro 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 Fica o rosto Fica aí Vamos Filma no quebra Desceu Pega abaixo do braço Não Mas não tá Pela frente Sim Vamos fazer Travando Não filma os móveis da casa Tá Bolos Magros Vamos pegar o ninja Ele está atrás de mim Fica aí Fica aí Fica aí Tadinho Que porra é esse cara Pô Travando 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 Agora a perna de novo Continua gravando Para a perna Fica torcendo Tu não torcendo o olho aí Parou Parou Arra o soco Arra o soco Arra o gancho Arra o gancho Arra o gancho Tá bom Passa pra trás Vai 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 Passa pra trás Mão pra baixo Mão no olho Devolva minha espada Vai 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 Segura a espada direita. Não tem nada a ver. Vai, corta, corta. Corta o que? Eu dou uma puxão com o Naga e cortar. Vai. Pode ir? Vai. Corta, mas se importa. Cai, cai. É maneiro? Depois gira pra cá. Rodrigo, abaixa bem a cabeça. Tchau. 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 Tchau.